Os 25 melhores álbuns do primeiro semestre de 23 pra crítica! E esse honrado ranking presente no site Album of the Air abre com o Everything Harmony do The Lemon Twigs, depois vem do Raven da Quelela, Honey da Samia, UK Grimm do Sleep for Mods e O Monolith do Squid. Então o Top 20 abre com o Live at Bush Hall do Black Country New Road, vindo na sequência o Formal Growth in the Desert do Proto Martyr, alto intitulado da Blond Shell, Gales for the Fly do Grian Chetan do Fountains of the Sea, Everyone's Crush do Water from Your Eyes, Trace da Margot Price, With a Hammer da Iaes e One Day do Fucked Up. Mas tá concordando com a lista até aqui? Ficou com vontade de ouvir alguma dessas obras? Não esquece de comentar! Já a segunda metade da lista abre com o Memento Mori do Depeche Mode, vindo na sequência o The Girl is Crying in Her Lara é do Sparks. Já esse prestigioso Top 10 abre com o Giggs Recovery do The Murdered Capital, vindo na sequência o That Feels Good da Jessie Ware, This Is Why do Paramore, Red Saw God do Wednesday, Scaring the Holes do JPEG Mafia e Danny Brown, Maps do Billy Woods e Kenny Seagull, Heavy Heavy do Young Fathers. Já a medalha de bronze fica com o But Here We Are do Foo Fighters, Enquanto que o dono da prata é o Desire I Want To Turn Into You da Caroline Polachek. Mas agora rufem os tambores para a medalha de ouro, o melhor álbum do primeiro semestre de 2023 pra crítica! E é o The Record do Boy Genius. O que tava na cara? Afinal, só os aclamados aparecem na lista. Mas aí, gostou do vídeo, gostou do canal, gostou da proposta daqui? Se sim, eu te peço, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Isso vai ajudar não só você ver novos conteúdos, como as pessoas como você, que também possam se interessar por essas análises, essas curiosidades do mundo da música. Inclusive, se você quiser ajudar de uma quarta forma, esse é o Pix do canal. A gente aceita qualquer tipo de ajuda financeira, variando de um centavo de real a um milhão de dólares, aí fica a cargo de você. Mas já ajudaria bastante quem tá aqui produzindo esse conteúdo, que não é fácil, mas é um prazer enorme, beleza? Aquele abraço da Cláudia!